E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Rodrigo, a gente vai começar a terceira aula de Física. A aula hoje é sobre trabalho mecânico e energia mecânica. A gente vai analisar alguns pontos importantes na história da conservação da energia mecânica, que aparece bastante em prova, e alguns detalhes importantes em relação a trabalho mecânico, principalmente a questão do ângulo entre força e deslocamento e tal. São questões que costumam aparecer e às vezes a questão é extremamente simples e tu presta atenção naquele detalhezinho ali. Certo? Vamos lá? Começando a falar de trabalho mecânico. A gente tem três coisas importantes. A primeira é que trabalho depende de uma força, mas isso é meio óbvio, porque para tu ter trabalho, para tu conseguir mover alguma coisa, tu precisa de uma força. Inclusive, depois lá vai ter trabalho termodinâmico, que essa força vai ser através de calor. Enfim, esse movimento vai ser através de calor. Mais na frente ainda vai ter trabalho elétrico, que vai precisar de uma força elétrica, vai ter um deslocamento. Enfim, nós vamos falar mais para frente disso. Aqui no trabalho mecânico, guarda o seguinte, tu tem que usar a força para alguma coisa. A força tem que ser útil para ti. Por exemplo, tu quer mover uma geladeira, tu não vai sentar em cima da geladeira. Apesar de, nesse exemplo, tu estar fazendo força na geladeira, obviamente, tu não vai conseguir mover a geladeira apertando a geladeira para baixo. Certo? Então, cuida. Existe força, mas, nesse caso, não tem trabalho. Certo? O que a gente está falando? Que precisa de deslocamento. Ou seja, tu tem que usar aquela força para gerar um deslocamento naquele móvel, naquele objeto. E vê como é importante a palavra deslocamento. Certo? Ou seja, o que é deslocamento? É posição inicial, a grosso modo, ser diferente da posição final. O objeto, de fato, mudou a sua posição. Certo? É diferente de distância percorrida. Mas vê que, em alguns casos, isso pode se confundir, né? Porque se o objeto sai de um ponto e vai em linha reta até o outro ponto, a distância percorrida e o deslocamento é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Uma volta completa existe numa fórmula 1 da vida, numa corrida, né? Tu, obviamente, percorre uma distância, mas se é uma volta completa, tu começou e chegou no mesmo lugar. O teu deslocamento é zero. Ou seja, o trabalho realizado, nesse caso, seria zero. Certo? Então, força e deslocamento. E a outra coisa importante é esse ângulo que está ali com o cosseno. Esse ângulo é o ângulo entre a força e o deslocamento. Ou seja, se a força está apontando para lá e o deslocamento também é para lá, o ângulo entre essas duas coisas aqui é zero. Tranquilo? Mas vê, tu pode ter um deslocamento para lá e tu ter uma força contrária, uma força que está atrapalhando o movimento. O atrito, né? Que é o que a gente lembra. Qual é o ângulo entre um e outro? 180. Mas eu posso querer que o deslocamento seja para lá e fazer uma força para baixo. É o caso de sentar na geladeira, né? Qual é o ângulo entre uma coisa e outra? 90 graus. Qual é a importância disso? Presta atenção que é bem difícil agora de entender. Tu quer empurrar a geladeira aí para a tua direita. Pensa um pouquinho aí para onde é que tu tem que empurrar a geladeira. Pensou? Para a direita, né? Tá. E agora eu quero empurrar a geladeira para a esquerda. Pensa de novo um pouquinho para onde é que tu tem que fazer a força. Pensou? É isso que a gente está dizendo aqui embaixo, ó. Olha o que está escrito lá embaixo. O trabalho máximo, ou seja, o tirar o máximo proveito, digamos assim, dessa força que tu está fazendo, é claro que é quando a força é aplicada no mesmo sentido do deslocamento. É óbvio, né? Qual é o cosseno de zero? É um. Certo? Mas isso está dizendo uma coisa que tu pensou aí e respondeu aí em casa. Certo? Agora vê. Se tu está empurrando para lá, né? O deslocamento é para lá e o atrito está te atrapalhando, qual é o ângulo que a gente tinha visto? 180. O que está escrito ali? Quando a força é aplicada no sentido oposto ao deslocamento, cosseno de 180 é menos 1, tu vai ter um trabalho negativo. O que quer dizer um trabalho negativo? Quer dizer, um trabalho que está atrapalhando. Pode aparecer como trabalho resistente. Certo? Está me atrapalhando. Não está ajudando o negócio. Ele está contra o movimento. E o outro exemplo também está ali. Qual é o trabalho zero? Quando a força é aplicada perpendicularmente ao deslocamento, que é óbvio também, né? Se tu sentar na geladeira, a geladeira não vai andar para a direita. Sóbrio, pelo menos. Certo? Porque cosseno de 90 é zero. Essa análise aí pode aparecer sob forma de gráfico, pode aparecer um desenho, alguma coisa ali na questão. Pode aparecer um ângulo que não seja zero, nem 180, nem 90. O que acontece se tu empurrar de revés gay? Olha no quadro aqui. Imagina que tu está lá no supermercado, tu vai empurrar o teu carrinho de supermercado lá. Aqui tem que botar o chão, porque senão roda no psicotécnico. Põe o chão. Meu pai uma vez não conseguiu a carteira porque ele não botou o chão. Mas ele bebia, até foi bom. Tu põe o chão aqui. E aí tu vai lá no supermercado, né? Esse aqui é tu. E tu vai empurrar o carrinho dessa maneira. Obviamente a força que tu está fazendo no carrinho é através do teu braço. Significa que tu está fazendo a força nesse sentido aqui, está vendo? Essa é a força. E é óbvio que o deslocamento que tu quer é esse aqui. Está vendo? É para frente, é claro. Olha aqui, esse ângulo aqui que tu está fazendo entre a força do teu braço e o deslocamento não é nem zero, que seria o ideal, né? Não é 90, que não ia adiantar para nada. É algo entre uma coisa e outra. O que a gente está dizendo aqui? Que olha, não é zero, mas não é máximo. É algo intermediário, né? Tu precisaria descobrir qual é a parte da força que está, de fato, realizando o trabalho e qual é a parte da força que não está realizando o trabalho. Certo? Aí depende do ângulo, vai ter o cosseno dele. Tu vai saber quanto está para um lado, quanto está para o outro. Mas é importante tu perceber que não precisa ser sempre zero, 90, 180. Qualquer coisa intermediária a gente já está entendendo que, olha, essa minha força que eu estou fazendo aqui não está fazendo 100% do trabalho. Tranquilo? Que eu gostaria que fizesse. Trabalho mecânico é basicamente isso. O que a gente vai agora analisar é a energia mecânica. A energia mecânica, a gente tem que guardar a primeira coisa é o seguinte. A energia mecânica não é uma outra forma de energia. Ela é a soma de três energias cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Não existe uma quarta energia que é a mecânica. Certo? A mecânica é o somatório dessas três. Analisando as três separadamente, a gente vai ter sempre, tipo, uma palavra-chave para identificar cada uma delas. A energia cinética, eu acho que é a mais conhecida, enfim, a gente usa bastante em outras áreas da física lá, está relacionada com velocidade. É massa vezes velocidade ao quadrado sobre dois, ou seja, se o corpo está andando, ele tem energia cinética, se ele não está andando, ele não tem energia cinética. Simples assim. Até porque V seria zero, né? E aí zero ali é aquela equação. A potencial gravitacional, o nome já está dando a dica, está relacionado com a gravidade, né? Portanto, a gente vai botar entre aspas ali, que ninguém nos ouça e nos veja, assim, altura. Porque, vê, se eu largar essa canetinha aqui, ela vai, obviamente, por causa da gravidade, ela vai ir até a minha outra mão aqui. Ou seja, ela estava a uma altura da minha mão. Tranquilo? Por isso que, inclusive, quando eu soltei ela, ela adquiriu uma velocidade e desceu, certo? Essa altura aqui foi fundamental para a gente vai ver daqui a pouco ela transformar essa energia gravitacional em energia cinética, certo? Cuidado também que altura, eu estou falando de um referencial, certo? Eu estou aqui, o estúdio é no terceiro andar. Eu, Rodrigo, em relação ao piso do estúdio, não tenho altura nenhuma, certo? Eu estou no nível do piso. Mas eu, em relação à rua lá fora, estou a uma determinada altura. Tranquilo? Depende do referencial, tá? Mas guarda a palavra altura, MGH. MG, lembra? É peso, né? Massa vezes gravidade, tá? Vezes essa altura, né? Essa altura que é o nosso referencial aí. Tranquilo? E a elástica, que é a que normalmente menos aparece, também, que ninguém nos ouça aí, está relacionado com molas, certo? Mas vê que um elástico, por exemplo, um estilingue, né? Funda, bodoca, sei lá como é que vocês chamam aí, quando tu puxa, não é uma mola, mas aquele material, aquela borracha vai servir como uma mola, né? Então, entenda a mola da maneira mais ampla possível. Vê que tem ali, ó, Kx² sobre 2. O K, o K é a constante da mola. Por exemplo, eu digo assim, a mola A tem 20, K igual a 20 N por metro. Eu estou dizendo que para esticar ou comprimir 1 metro dessa mola, eu preciso fazer uma força de 20 N. Eu tenho uma outra mola, B, que tem o K igual a 2.000 N por metro. O que a gente está dizendo? Que, olha, para esticar esse mesmo metro de mola, eu vou precisar fazer 2.000 N. Certo? É a diferença entre uma mola de espiral de caderno e uma mola de suspensão de carro, por exemplo. Uma é mais dura, mais rígida que a outra. Tem o K maior que a outra. E o X é a deformação da mola. Imagina que eu estou com a mola aqui na situação natural dela, equilíbrio dela, tá? Eu posso tanto esticar a mola quanto comprimir a mola. Em ambos os casos eu estou deformando a mola, certo? Esse X é o quanto eu deformei. E vê, tanto faz é equivalente deformar a mola para um lado ou para o outro, esticar ou comprimir. Certo? Isso é o X. Então, KX² sobre 2 é parecido com a energia cinética, o formato ali da equação. E agora a gente vai analisar aqui, ó, um exercício típico, não um exercício, é um exemplo aqui no caso, mas que é típico em exercícios de conservação de energia mecânica. A gente vai dizer, se as forças são conservativas, ou seja, tu não tem nenhuma força dissipativa que dissipa a energia, que joga fora a energia, grande exemplo, novamente, a força de atrito, tu vai dizer que a energia mecânica em um determinado ponto A é igual à energia mecânica em um determinado ponto B. Certo? Energia mecânica, lembra, é a soma das três. Um corpo, ele pode ter cinética, gravitacional e elástica, pode ter. Ele pode não ter elástica, mas ter gravitacional e cinética. Ele pode não ter cinética, ter só gravitacional, tranquilo? Então, a energia mecânica é a soma das três. O que a gente escreveu ali? Energia mecânica nesse ponto A, nessa rampa aqui, que está ali, vocês estão vendo, é a cinética nesse ponto A, a gravitacional nesse ponto A, e a elástica nesse ponto A. Que vai ser igual à cinética mais gravitacional, mais elástica no ponto B, lá embaixo da lomba. Lomba é rampa. É lomba, né? Para nós. Tá? O que vai acontecer aqui? Eu coloquei uma condição que, sem vergonha, assim, né? Para a gente já facilitar a nossa vida. Olha a condição que eu botei ali, ó. No ponto A, velocidade é igual a zero. Eu estou dizendo que naquele ponto ali, o objeto, a bolinha, está em repouso. Certo? Então, se ele está em repouso, significa que a energia cinética naquele ponto é zero. Lembra? A energia cinética relacionada com velocidade. Beleza. A energia gravitacional tem, também eu botei, sem vergonha isso ali, ó, porque eu botei exatamente ali que ele está a uma altura do solo. Lembra da altura? Então, é claro que essa bolinha no ponto A tem uma energia potencial gravitacional. Vocês estão vendo mola, elástico, em algum lugar ali? Não. Então, a gente já sabe que não vai ter energia elástica nem no A e nem no B, né? Diga-se de passagem. Certo? Então, vamos lá, ó. No ponto A, a gente, no fim das contas, tem apenas a energia potencial gravitacional. Olha o que acontece no ponto B. No ponto B, a gente já está no nível do solo, está vendo? Desceu a lomba ali, chegou lá embaixo no nível do solo. Ou seja, eu não tenho energia gravitacional. Mas, essa bolinha começou a descer e adquirir velocidade. Está lá um vetorzinho velocidade lá para a gente colar, que é claro que essa bolinha chegou lá andando. Então, a gente está dizendo o quê? A gente está dizendo assim, ó. No ponto A, nós não tínhamos cinética, não tínhamos potencial elástica. Tínhamos apenas gravitacional. Lá no ponto B, eu não tinha mais a gravitacional, a elástica também, a gente já viu que é claro que não tinha, mas tínhamos agora a cinética. O que a gente está enxergando ali? Que toda a energia gravitacional no ponto A se transformou em energia cinética no ponto B. Certo? É como eu soltar aqui um objeto, uma bolinha aqui, ela está a uma altura do chão, quando eu soltar a bolinha, ela estava em repouso, claro, né? Então, ela vai começar a diminuir a altura, portanto, diminuir a energia gravitacional, mas ela vai acelerando, né? Ela vai adquirindo velocidade. Então, enquanto diminui a gravitacional, vai aumentando a cinética. A bolinha bate no chão e vai voltar. Quando ela voltar, ela começa a diminuir a cinética e aumentar a energia gravitacional. Certo? Se a gente não tem força dissipativa nenhuma, essa bolinha ia sair da minha mão nesse ponto aqui, ia batê-la no chão e ia voltar exatamente nesse ponto aqui. Por que quando a gente faz isso, a bolinha bate e vem até aqui, por exemplo? Depois bate no chão, vem até aqui. Porque no caminho, é claro, tem atrito com ar, tem um monte de coisa, ela vai dissipando energia. Tranquilo? A nossa situação aqui é uma situação ideal. Certo? Barbada? Quantidade de movimento. A quantidade de movimento está associada com massa e velocidade. Certo? É aquela história. Prefere ser atropelado por uma bicicleta em alta velocidade ou por um caminhão mal virando a roda? Não tem, não quero ser atropelado. Tu vai ser atropelado, tem que escolher. Qual que tu vai escolher? A resposta é depende, que nem diz um amigo meu de Santa Maria aqui. Por quê? Eu preciso saber quais são essas velocidades. Por que uma bala de revólver, por exemplo, que tem algumas gramas, dependendo da bala, por que ela causa um impacto muito grande quando pega no corpo? Porque a massa é pequena, mas a velocidade que a bala é jogada é muito grande. Então, quando a gente falar de choque, impacto, a gente está falando de transferência de quantidade de movimento. Certo? O impulso aqui, tu anota em algum lugar aí, ele significa um empurrão. É o tempo que tu permanece aplicando uma força. Se tu quer empurrar um carro, não adianta dar um coice no carro. Tu não vai conseguir mover o carro. Tu vai ter que manter a força aplicada durante um determinado tempo, que é o que está escrito aqui. É a força, mas não é só força, é a força vezes um tempo, é a força aplicada durante um tempo. Tranquilo? Obviamente que se tu empurra alguma coisa, tu vai mudar a velocidade dessa coisa. Concordam? Tanto faz, frear ou acelerar, mas se a coisa está parada e tu provoca aqui um empurrão, tu vai mudar a velocidade. Isso é o que está escrito lá. O impulso é igual a uma variação de velocidade. Por que eu estou dizendo isso e está escrito lá a variação da quantidade de movimento? Porque é óbvio que se tu empurrar o carro, tu não vai mudar a massa do carro. Tu vai mudar a velocidade do carro. Então, impulso igual a variação da quantidade de movimento, para nós quer dizer o quê? Um empurrão muda a velocidade do objeto. Tranquilo? O importante também é analisar isso aqui. Tem dois tipos especiais, digamos assim, de colisões, de choques, que é o choque elástico e o choque inelástico. Basicamente, se esse aqui estiver parado e esse está vindo, depois do choque pode acontecer, esse para e esse começa a andar, ou esse vem e depois do choque os dois andam juntos. Certo? Elástico, a colisão elástica é quando ele transfere toda a quantidade de movimento e toda a energia cinética também para o outro corpo. Certo? O choque inelástico, ou colisão inelástica, é quando ele transfere toda a quantidade de movimento, mas não transfere a energia cinética. Ou seja, conserva-se quantidade de movimento e energia cinética na colisão elástica e na colisão inelástica, a quantidade de movimento também se conserva, mas a energia cinética não. Tranquilo? Isso é importante, aparece direto em prova. Certo? O que a gente está falando? De uma conservação de quantidade de movimento, assim como, muito parecido com o que a gente estava falando agora há pouco, sobre conservação da energia mecânica. Tranquilo? Olha só, o momento de escrever na mão, impulso e quantidade de movimento são vetoriais. Por quê? Ora, porque é diferente este corpo com massa estar com uma velocidade para a direita de vocês ou estar com uma velocidade para a esquerda de vocês, o movimento é diferente. Tranquilo? e o impulso também. Se tu vai empurrar o K, a geladeira, o K, o que for, para lá, é diferente, obviamente, de tu empurrar para lá. Certo? Ou seja, força é vetorial, impulso é vetorial. Velocidade é vetorial, massa vezes velocidade, que é a quantidade de movimento, é vetorial. portanto, a cola é, presta atenção nos sinais, escolhe. Para a direita, tu quer que as coisas sejam positivas? Então, tá bom. Se apontar para a esquerda, tem que colocar o negativo na frente. Certo? E, a elongação da mola, a elongação ou deformação da mola, ela pode ser, tu pode comprimir ou esticar a mola. Ela pode ser para um lado ou para o outro. E isso é equivalente. Tranquilo? Certo? Então, é isso. A gente vai acabando a aula de hoje. Até a próxima. Bons estudos. Valeu! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. Aulalivre.net Seu portal de cursos grátis.